Não, eu coloco a escada principal aqui, velho. Tem um Jäger na escada principal, pai. Não consigo pegar esse gole, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não consigo termitar, velho. Tá subindo a escada principal, Jäger. Spotei. Peguei o Jäger, velho. Peguei o Jäger, peguei o Jäger. Tem um smoke na escada... Léo, segura, Léo. Eu vou termitar. Alguém olha pra escada principal, ó. Eu tô na janela rádio. Eu tô na janela rádio. Pai, ele tá na janela rádio. Peguei, peguei. Só na garagem, só na garagem. Que? Ah, ele pulou a janela, pulou a janela rádio. Pô, pô, pô. Eu tô achando que eu tinha tomado varado. Nossa, mano. O cara me deu um ternão de penodência, velho. Olha isso. Caralho. Eu tô do lado, eu tô fechando ligado, velho. Eu ia tentar pegar ele pelo atafão ali. Tá aqui pelo bar, velho. Isso eu sei. Quebra o que é só lá, velho. Tá. Calma. Ok, achei. Esse aqui, ó. Na cadeira. Pô, pegou. Outra, tinha a outra em cima, velho. Tinha o... É que olha o drone aí. Tem drone, não tem? Só olha o coção. Calma, vou descer, vou descer bar. Patrick, você tem que olhar o drone da construção e do lounge? Tem o drone no lounge? Não tem drone no lounge. Vou deixar o meu, então. Construção e lounge, velho. Só isso que você tem que fazer pra trás. Tá, tá, tá. Tá olhando aqui, João? Só pau? Tá, tá. O meu tá no lounge. Só olha esses drones, velho. Tá, tá, tá. Quer ir pra ter uma casa? Tem raid, pega raid. Não, vou passar, vou passar, Léo. Acho que tem um refrigerante aqui na capela. Nossa, eu tô com medo de matar o Léo, velho. Tô muito bom. Eu acho, eu acho. Cai, Léo, eu vou cair. Tem um castle lá no fundo, lá no fundo. Atrás da mesa, velho. Quebrei o bagulho, perninha. Quebrei, quebrei. Quebrei, perninha. Eu acho que eu deitei o kite, velho. Deve estar atrasa bom nessa forma. Tem drone, não? Tá lá no outro bomb. Pô, velho. Caralho. Tem cara em cima? Não sei. Ninguém ainda gosta de dentro. Quer matar esses caras do Bar Rosa? Mano, no servidor não tem ninguém, velho. No T-Sagual também não tem ninguém. Vip, tem? Tem uma melusa aqui no T-Sagual. Tem um bomb melhor, Rosinha. A melusa tava na dispensa, velho. Ela tava na dispensa, velho. Eu acho que tá cozinha, Léo. Eu acho que tá cozinha. Eu acho que ela tá cozinhando também. Cozinha, tá cozinha. Na esquerda da cozinha, Léo. Perto da janela. Pelo som do Lucas, perto da janela. Tá, tá. Tá, tá, lá, tá. Boa, boa. Boa. Caramba, mano. Alguém drou naquilo ali, velho. Tá, que me azote, né, já. Pô, precisa de um drone aqui nesse EG. Peguei, peguei, peguei. Não tem ninguém no... Quem tá, Sagon? Doc. Acho que ele tava. No balcão, velho. Ah, tomei o lado do Sagon. Eu matei o Doc. Meu Deus, ela também tá, velho. Card, você passa atrás... Planta atrás daquele brinco. Pegou ela. Não, não. Ah, tá valendo. Não era aí, não. Não. Eu tô se feio, velho. Vou plantar na porta aqui, eu acho. É. Achei que tinha. Consegue quebrar aquele escudo ali? Vou entrar em trás. Óbvio. Deixa eu ver. Óbvio. Ricardo, você quebrou o... Tem um Doc atrás da bomba no... Na sinuca, viado. Matou o bench. Óbvio. Tem um Doc que tá bem na bomba, velho. Da A. Tipo, bem na bomba mesmo. Mano, mano. Não, não. Não, não. Tô vindo. Tô vindo. Boa porra, ainda bem. Pouquinho em treca, mano. Pelo amor de Deus. Você devia ter me ouvido, perninha. Olha o trampo que se viu. Ela morreu mesmo. É, ele tava dentro da garagem, velho. Tinha embaixo da garagem? Foi assim, velho. Sei. Morreu de cima, acho. Na real, ele se inventava uma S, mas ele morreu por um Jagger. Eu sou um múzio, velho. Nice, múzio. A porta, Ricardo. Atrás, Ricardo. Atrás. Não aberto assim, velho. Não, Ricardo. Câmera ali na esquerda, eu acho, velho. Cara, tenta passar por mais padrão, velho. Nice, múzio. Clevinho. Marca só o corredor. Flash. Fez o câmera, achei que fez o câmera, velho. Não sei. Nice, múzio. Nice, múzio. Não, não era pra fazer outra coisa, velho. Quebraram pra gente descer a parede. Vai ter caputão. Vai ter caputão. Vazio. Tem lounge, eu acho, não. Mal, hoje? Acho que é a Zofia. Botei cara aqui fora. Não, mano. Saiu vazio, cara. Ah, a Ashe foi bom no fundo. A Ashe tá aqui no lado. A Ashe tá aqui no lado. Pode descer, Doc. Pode descer. É, é, é. É, é, é. Mano. Ah, mexe. Não dá pra conseguir. Os caras são retardados. Vou apagadar o cara. Vou ir lá pro Mongol, peraí. Terminar de dronar. Primeira escada principal ainda. Tem, mostra. Boa, boa. Boa. Já coloquei a arma já pra descer pro Mongol. Bacanagem. Um quebrou. Boa, boa, boa. Merda de book. Tem, boa. Tô dronando. Tron bomb, não esquece disso. Mas tem um. Matei o ex. Tem mais dois slimes. Tem mais dois slimes. Pra bater o Mongol aqui, velho. Tô dronando o servidor, Leo. Tem uma do Iager no salão. Tem um cara que chegou no Prefair na Vibes aqui, velho. Mano, ninguém barra do sol no momento, guys. Já pode fazer o plan. Tem um bar azul. Tem um bar azul, velho. Quando vocês quiserem, eu ligo. Tem atrás do balcão. Calma, calma. Vou ligar uma. Cadê? Não tô conseguindo ver no balcão. Agora ele correu. Eu acho que ele tá atrás daqui no Harry Potter, John. Harry Potter, peguei ele. Deixa eu te plantar se quiser. Tá no escritório, eu acho. Vou plantar. Tá no bar azul. Bar azul, bar azul. Eu vou perder ele, velho. Calma. Faz o plant. Boa, boa. Boa. De zero, não vai se fazer. Vai ser uma mira. Cuidado, mano. Certeza que vai ter Orix. Vamos quebrar a mira principal. Tá. Tá tirando. Boa, boa, boa. Abri a mira principal. Leo, Leo, Leo. Eu vou marcar. Cuidado com o Orix, velho. Tem Orix nessa porra. Acho que não, hein, mano. Deixa um drone. Eu deixei um drone, velho, pra olhar. Olha o drone, olha o drone. Tá morto aí. Mano, é óbvio. Você morre, você olha o drone. Não, então, mas ele tá morrendo do pé, minha. Deixa eu focar o cara aí. Só olhar agora. Se o cara tá atrás da boca. Nem muito, ele. Vou dar uma olhada no servidor. Tem cara no servidor. Tem cara no servidor. Leo, tem uma mira aqui. Você tem a mira do quadrado preto. Eu vou descer aqui pela... Vou descer aqui do sabão. Onde que ela foi, perna? Ela foi por bar rosa, velho. Não sei se... Não tenho certeza se foi por bar rosa. Ela foi naquela direção, tá ligado? Tem como ela será a parte dela, será, velho? Alguém consegue saber a cara do cara no bom, velho? Não sei, deixa eu ver. Daí de cima dá, velho. Daí de cima, daí de cima, daí de cima, daí de cima, de cima, de cima. De cima da onde, velho? De cima, pelo buraco, cara. Eu fiz um buraco, velho. Tem um smoke dentro do... Peguei alguém, peguei a mira, peguei a mira. Peguei a mira. Peguei, não voa mais. O smoke tava atrás do escudo aqui, perto da dispensa. Cadê? Deixa eu ver se consigo quebrar. Tá. Vou voar. Vou voar. Bem... Tem uma ultimose na construção, velho. Tá. Se eu cair nessa Alemanha, que eu acho que não consigo. Vocês já conseguiram quebrar ele? Já eu vou dronar aqui, vou dronar aqui. Eu vou descer a Alemanha. Tem a Alemanha, não? Nossa, tem um... Não sei quem, acho que foi o Mozzi. Não consigo dronar, não. Deixa eu ver se eu ver. Tem um Mozzi mesmo. Espera aí que eu vou dronar, vou dronar, vou dronar. Tanto pro Mod e... Tem um much no CERDU ainda, acho. Tio, tem uma parte que não consigo... Tem um Vigil aqui também forte. Tem um Vigil também forte. O Vigil deve ser do bar, velho. O Vigil deve estar no bar, é. Construção tá limpo. E quarto também. Tem como mandar um Nouran nesse Vigil, velho? Coloca aí, fica o negócio. Espera aí. Quebra o sapão aí na academia. Ah, tá quebrado já. Alguém quebrou o multi lá da construção, pra meu dronar ficar liberado. Tio. Vai, vai, vai. Meu dronar aqui bar, pera aí, pera aí. Vigil tá atrás do balcão, atrás do balcão. Finge que não viu. Ah, viu. Ele viu, ele viu. Consegue fazer o Vigil. Boa, boa, boa. O bar é nosso. 50. Maca liga, João. Leo. Tô olhando a porta, tô olhando a porta do bombe. Cara, ficou duas mal no pente, velho. Porta do bombe. Boa, boa. É o do azul. Tem drone em cotas, tem tudo cotas. Azul, azul. Vou atrás dele, ele passou pra caixa 1. Boa. Perfeito. Tem drone pra dronar, tá aqui? Ó, vou olhar o cara da garagem, ele tá totalmente ali no canto. Deixa eu ver se o cara tá querendo. Eu vou parar de olhar esse drone da garagem, tá lá. Só pra avisar, time. Tem cara lá, gente. Tá vindo pela porta da garagem, Leo. Guil. Tá indo, tá indo. Tá indo, tá indo. Faz aqui, faz aqui. Tinha outro no zelador, Leo. Tinha um cara no zelador. Só pra avisar, não tô entrando na hora, tá? Não é esse escudo, não é esse escudo. Não é esse escudo. Ah, tá, tá. Esse aqui, ó. Tá bem louco. Só esse cara cabelo. É bom, tô já servindo. Boa. Tinha um cara no zelador. Tinha um cara no zelador.